A história do Rafael e da Bruna começou há poucos anos atrás, quando a Bruna foi fazer uma visita na congregação do Rafael. Foi a primeira vez que eles se conheceram e a partir disso nasceu uma boa amizade. O tempo passou e os seus sentimentos se afloraram e eles finalmente resolveram declarar-se um para o outro, iniciando a fase do namoro. Passaram-se três anos de namoro, a Bruna já achava que o Rafael estava enrolando ela, até pensou em desistir. Mal sabia ela que o Rafael estava preparando uma surpresa, era uma festa de noivado com direito a pedido de casamento de joelho e tudo. Foi uma noite muito especial para o casal. A CIDADE NO BRUNO Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.